Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva, vamos de mais um reactizinho, continuar com a nossa saga dessa companhia, vamos aí de Lethal Company, parte 27, e vamos que vamos para o nosso reactizinho de hoje. Mas antes, galera, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho, isso ajuda muito no crescimento, e vocês podem se tornar membros. Beleza? E vamos que vamos. Gabo, nunca trabalhou, tá com essa conversa agora porque é videogame. Não, videogame é bom trabalhar, né? Você manda todo mundo tomar no cu e tá tranquilo. É, né? No trabalho também. É, depende do trabalho, né, Sexto? É, depende do trabalho que for, vai só uma vez. Vamos andar junto, me deixaram sozinho lá com o cara lá e... Eita, tá inundado, olha. Inundado? Não, tá não. Puta, tá sim. É, só não guardando... O que é que tá andando? Cuidado com o cara lá. Não dá peste aí. Cuidado com o caminho do olho. Tá indo um dado aí, viu? É, cuidado com o caminho. Beleza, seu caminho do olho dos ossos, deve vir à esquerda aqui, ó. Trabalhar, hein. Deixa eu trabalhar. Foi para a esquerda, Zafa? Você sabe que tem as aranhas. Devia tentar... Devia dar azar, viu, vocês? Esquerda e esquerda não dá certo. Olha aí. Olha aí. Parar aí, eles vão trabalhar. Isso aí é clone. Isso aí é um clone. Olha aí, é clone. É não, viado, é ele. Não, 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 é o século. Esse aqui é o lance, filha da puta. Pô, véi, apanou até em raiva aqui em viagem. Você quer não vai dar de bosta? É nome dele vai tomar no cu, viado. Vem, viado. Não tem nada nesses quadros. Aqui nada. Do outro lado, lá. Vou capar na mão, viu. Cadê a doze, Vitor? Deixei no... Que porra, tu não tira duas balas ainda. Eu deixei ela carregada, não vou usar essas porras não. Vai que eu mate o jabuz, hein, querido. Por que o jabuz logo? Por que, ô? É boa. Eu escutei que foi nada, vamo embora. Tem morrendo pra aqui, viu. Ué, cadê vocês? Não tem saio daí não, pô. Caralho, não tem nada nesse mapa. Caralho, eu tô seguindo... O... Achei de sobrevivência aqui, mas vamo lá. Não tem nada não, véi. Eu tenho chave. Eu tenho chave, eu tenho chave. Tá brincando? Eu tenho chave também. Aqui não tem nada, meu irmão. Cara, não tem pônimo nessa casa, véi. Onde é que é? Aqui, 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 por favor, aqui, aqui, por favor, aqui, escuta a voz, escutou. Alô, som 2A. Olha, entra nessa porra aí, entra. Vamo entrar. Vamo entrar. Fechar aqui. Aqui, ó, mais uma, velho. Aqui, ó, cadê? Cadê, cadê? Vai lá. Vamo entrar nessa porra aí, vamo arrombar, vamo arrombar. Cuidado, não tem nada não! Vamo botar pra ponder essa merda aqui, vamo botar pra ponder essa bosta ali, ó. Vamo botar pra ponder essa bosta ali, ó. Aqui é a lareira. A voz igualzinha dos Chaves. Aí, ó, do blendinho. Que isso que falou lá, aí. Opa! Aqui, passa de dentro. Achei o cara esse de... Achei o espelho aí, pra trocar por um país. O espelho pra trocar por um país. Que isso? Ó. Pega aqui. Time, aqui, ó. É aqui, viu? Time, é aqui, ó. Sai de emergência. Bora. Ó, pega aí no chão, aí. Pega aí, Vitor. Um pente, puja abanço. A luz apaga. A luz apaga. Não tem nada, Vitor. Ó, é aqui, ó. Tem item, mas tem inimigo aqui, time. Aqui, ó. Tanto de item. Onde é que tem inimigo? Aí, ó. Pega. Aqui, ó. Lata de lixo. Eu tenho quatro itens. Meu bagulho aqui, acabou, velho. Vou pegar a saída de emergência, velho. Ah, morri. Quer ver? Vem da emergência mesmo, filha da puta. Vai. Vou pegar, tá? Vocês me desejam sorte. Sai do rumo. Vai. Morreu. Vou pegar o teu cubo macho lá, como ele morreu. Caralho, é mesmo. É, não. Zafa! Ó, Vitor. Não é que ele não morreu. Rapaz, eu acho que não é, não. A saída de emergência aqui tá parecendo a saída do satanás, velho. Porra, esse aqui, velho. Ah, o que é? Rapaz, foi emergência mesmo. Como é que ele vai morrer daqui? Pra cá, pra cá, pra lá. Lata ali o bagulho, ó. Agora. Será que vai dar bom dessa vez? Tem que ir. Pra onde é que esse mizinho tá indo? Todo mundo indo pro outro lado. É o... E aí, como é que a gente chega? É pra aí mesmo, é pra aí. É pra esse piso aí. E você, Zeca? Rapaz, eu tô seguindo... Ninguém. Ninguém. Mano, não era só seguir aquela luzinha lá? Pô, pode fazer ele aí. Aqui fodeu. Calma lá. Eu acho que não era a saída de emergência lá não, viu? Vai seguir o gerente. Que foi? Pô, a gente virou mineiro pro Chile mesmo, velho. A gente tem que acreditar, velho. Rapaz, essa parada aqui chama raiva. Chama... Não tô seco não, Ramone. Rapaz, e que espero que ninguém... Mas geralmente eu ia dar um aviso antes, velho. Não tô mais tiro. Rapaz, não sigo não. Não dá pra seguir essas luzes aí, não? Alô, alô. Não dá pra seguir a cordinha, não. Essa cordinha é com panep, né, velho? Aqui, ó. Essa cordinha é tão, hein? Essa cordinha é tão, hein? E aí? É, mas a cordinha tá ferrada. E agora? Vai linha reta pra lá e chega aqui. E aí, esse barulho aí? E aí, Calvinho, né? Dizem que se você dançar no 1, ele não pega. Agacha, agacha, agacha. Aí, vai morrer, vai morrer. Morreu, morreu, morreu. Calma, boa. Mano, não deu bom. Pensei que daria bom. Ixi. Ó o bicho. Morreu também. Na água. Morreu. A municórnio. A municórnio. Tá embora? Tá porra! Eu me afoguei ainda. Eu me afoguei ainda. O Zeta morreu. O Zeta morreu. O Zeta morreu. É o Ibura. Oxi, caiu. É, morreu. Boi, Ibura. Morri de queda, véi. É normal, né, véi? Tá na certa idade, chega assim, fica difícil. É, mas nem a gosto não, viado. Vai linha reta pra lá e vê que dá. Já puxei. O que foi isso? O que foi isso? Ia! Morreu. Foi fechar, só sobrou quem, Jabba? Jabu. Ei, aí tá legal que se o Jabu morrer, a gente vai perder tudo que tem no carro, né? Vai embora o Jabu, meu irmão. O Jabu tem que vazar, se não a gente vai perder tudo, velho. Tira da puta, tá me imitando. Tem todo mundo, tem a rapariga ali. Tem uma lanterna só voando. O Jabu é muito burro, é só ele pegar o imbopo. Ele é burrinho. Ele tá querendo chamar o povo pra ele poder ir, gente. Eita! Eu tava aqui operando na foda, velho. O Zanko ia matar o Jabu, velho. Meu Deus, corre daqui. Ixi, lá vem o bicho. O gigante vai pegar ele, velho. Ele tem que entrar na casinha, ele tem que entrar na casinha da direita ali. Não, a nova tá ali já. Volta pra lá vir, volta pra lá vir, volta pra lá vir. Abaixa, abaixa. Mas ele tá carregando muito item. Abaixa a senhora, ele tá entregando nada. Ele não fechou a porta. Ah, ele apertou, apertou. Não... Meu Deus! Ah, meu Deus! Quase! Faltou nada, velho. Faltou nada, velho. Caralho, morreu todo mundo. Morreu todo mundo, velho. Culpa de quê? Culpa de quê? Culpa de quê? Do gerente? Rapaz, o Jabu, o Jabu, o Jabu. Ele tá dançando lá da história do gigante, fila da puta. O Jabu quebeu um tabu gigante do filme de terror agora, velho. Caralho, velho. O Mone, ele saiu pro primeiro. O Mone, ele que souber viver, velho. O Mone do Zampa veio falando... Meu Deus, velho. Ai, mano, não dá um tiraquinha! Tá falando aqui, né, pô? Ó, vamos ficar desse jeito aqui então, pra dupar os item pra próxima. Cadê a nave? Falou, cadê a nave? E matou o Bahia, velho. Tá vendo aí? Cadê o Bahia? Aqui, ó. Tá. Vamos acabar, vamos vender, vamos vender. Acaba, último dia aí, velho. Vambora. Não, não é vender não, não é vender não, bolho. Não, tá bom, mais uma e vende. Não, tá bom, mais uma e vende. Mais uma e vende, acabou. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Puxa aí, rapaz, velho. Do nada, um monte de bicho aparecendo. É, Jabu, é tipo isso aí mesmo, velho. E você? Pega a 12 aí, velho. Pô, me mataram, Jabu, me mataram. Pega a 12 aí, velho. Não muda, né? Não muda, não muda. Passa jogo, troca jogo. Continua meio a laço, velho. Me mataram, né, Jabu? Só que não tem os gatinhos pra te trazer aqui, né? Você só fala isso porque tá longe. Tá faltando uma carroça nesse jogo aqui, Jabu. Eu fiz a play, Victor. Que? Hein, Jabu, Jabu. Tá faltando uma carroça nesse jogo. Quem viu? Você que é foda, eu vi isso. Tá faltando uma carroça nesse jogo. Tá faltando, tá faltando. Um amigo meu aí é gostável. Cadê aquele, cadê o líder da gente? Cadê ele? O gerente? Tô caladinho. É, cadê o gerente? Tô caladinho, depois que ele matou todo mundo. Vamos ver. Depende do gerente que agora tá fugindo. Cadê o gerente, velho? Esse aí já foi, mano. Não, não é possível. Não tem nada ali. Do outro lado tem que ter alguma coisa, é possível. Aqui foi um... Ó, achei um salvo lempinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó, um salvo lempinho. Não tem nada, aqui não tem nada. Ouvi, viu? Oi, é você? O que é você? Bom, alou... Quem é você? Pai, isso tem um saldo de meu ouvir. Pega aí, Vitor, pega aí, pega aí, pega aí, Vitor. Pega, 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 pega. Fica com direito, que você veja as coisas no chão antes de aparecer, por... Ué, eu vi o Vitor indo falar? O que é que está acontecendo aqui? Rapaz, tem um espaço muito ligeiro aqui pra ir Sou eu Se está sendo ligeiro, sou eu que estou correndo Tem a chave só Como é que eu saio daqui? Que porra de barulho é assim? Rapaz, é o Zap Estou tentando achar o caminho, mas está fora Eu estou perdido Você está aonde? Eu estou em algum lugar Eu estou em uma risadinha do Zap Esse quadro é amaldiçoado Ó Mas vou lá com a nave Olha o final Ó Achei a porta, achei Aqui ó Aqui ó, oi Bora Você não, essa é na saída não Estou com você véi Onde é a saída? Tio Só esse aqui, trocado Pô Pô A saída é pra cá Olha o Zap Pra cá, vai reto aqui Ô Seco show Ó Zé É aqui ó É aqui ó É aqui ó Aooo Nada aqui véi Porra de mano Ok 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 Nada Perdi, olha pra outro lado Pra outro lado Pra outro lado É aqui ó É aqui ó É reto aí, vai reto aí Ele quer sair. Esse carro aqui, ó. Vitor... Peraí, eu não tô pesado, viado. Sempre tá, velho. Tu pesa quanto, Cris? Rapaz, 75. O quê? O quê? 75? 75. Não acredito não, pô. Esse varapau que tu é? É. Ei, caralho. Ei, caralho, meu Deus. O Crisgo, ele é magraço, velho. Ele não consegue correndo. É, ele é pobre. Não sei se o Yabu tá fazendo amizade com o Bimbis ali ou se ele tá querendo matar o Bimbis, mas tá estranho. Tá bem estocado, viu? Não, não. Ele tá carregando alguma coisa e tá com o Bimbis. Eita. O Bimbis pegou uma pá. O quê? É, não, não. O quê? O quê? O quê? É, não é? Quanto de sangue? É, pegou. O Bimbi sumiu ali na frente. O Kitsugu também. Eu vi alguma coisa ali na esquerda que eu acho que é algum bicho, mas... Não tenho certeza, mas pelo terror deles eu acho que realmente... Tá ali, o vermelho, tá atrás dele, ó. Tá atrás dele. Tá atrás dele. É, eu acho que algum bicho ali que apareceu na esquerda do diabo, né? É, porque tava bem velhinho. Eu tô pensando em 68, Raimundo. Rapaz, o que que o bicho era assim? Rapaz, até o Vitor se cuida pra nave, hein, Vitor? Aí sim. Trabalhei, né, Ramon? Tem que trabalhar pra garantir o feriado, né, velho? Fala baixo. Eita. O cara fica com cheiro de piro na mão. O problema é que o Bimbi vai trazer a galera foda doida aqui. Vai tomar no cu, velho. Quem estiver vindo, fala baixo e agacha. Agacha. Agacha, entra. Agacha, entra. O bicho aí. Caralho. Correu. 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 Comeu alguém? Puxa ou não puxa? Calma, calma, calma Puxa, vai Mataram o Chris Tá, tá aqui na lábia, lá de fora Tá, a hora que você puxar Você vai ver que eu vou lá Deixa eu pegar a pá, deixa eu pegar a pá É o gigante ou é o cachorro? Gigante É o gigante, acho que ele tá aqui dentro Ele vai já morrer de graça, quer ver? Puxa a porta Só tem gente mesmo Cadê o burro, cadê o burro, cadê o burro, cadê o burro Morreu, 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 morreu Morreu pra caralho O burro morreu na minha frente O Jabu morreu agora na minha frente É, só tinha gente mesmo Mas ele já morreu todo Eu tinha que puxar o corpo deles O do Crítico eu tentei puxar, mas Ixi O que foi que Era EPJ voando, só Respeite o cara O gerente tá baixo Rapaz, mataram o meu amigo Jaba, véi Quem me matou, véi? O gente falou, não deu não? A gente falou, cara chato Tancaram a porta, tancaram o Jabu Tá difícil trabalhar aqui Enquanto os outros ficam sós de sanguessuga O jogo virou O jogo virou Eu tinha quatro itens Eu acho que o melhor Eu toquei tudo aqui Cheguei aqui Quatro Fui boa Ô Jabu, passa o pano pra ele de novo Ô Jabu, obrigado aí por ter terminado uma taranha lá Dei até repaulada Deu umas três, acabou Viu que eu tava com o seu corpo trazendo Com o inimigo Aí eu cheguei aqui, ó Na porta Alguém matou o Jabu na porta da parada, véi Eu cheguei aqui e o cara fechou Fecharam O cara é o Jabu, véi Que burra Jabu, eu vou resolver esse negócio aqui O cara não gosta de play Tá usando Tá usando Eu vou matar na nave, você vai gastar bala, você sabe, né Ô Jabu, pai só não gosta de você Porque você é da mesma cor que o Play 2, véi Ô Jabu, é pra demitir quem? Quem é que fechou a porta? Nossa, vai ser vizinho O meu demito o gerente Não, ele tá bem ali Vendas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que foi isso? Que foi isso? Matou o Jabu? Bora, eu cansei desses anos de opressão, Ibura Matou o Jabu? Que caralho, ele levou do clima aí O Vítico colocou pra frente Tem coisa na nave ainda Tem coisa na nave ainda O bichinho chega e tava calado O bichinho chega e tava calado, véi O que aconteceu com o gerente? O gerente, infelizmente, foi demitido, o Ramone O pessoal do RH não perdoa ele, não Chamei ele aqui pra entender o mesmo Tomou um tiro de dor do gerente Chamei o vendedor aqui Vai dar entrada nos seguros de empregos direitinho aí Vai ter que ser na DSS, o Ramone Ah, de boa, de boa Oi, Ibura, tem um mod que tá pra comprar a escopeta na loja Aí é bom Eu nem saberia que a escopeta, filho do satanai É, pô, você tem que matar o quebra-nozes pra pegar O Zamba achei que ele faleceu ali no chão, velho Aguentou e o bichinho ficou emburchado, pô Coitado Pelo menos não foi na cara, dá pra enterrar ele Acho que apertou demais, hein, Jabas É, sabe? O Zamba vai virar PJ Agora fodeu, até esse cara vim Oxi, por que que levaram o corpo? Mas isso aí, isso aí da DSS, a FGTS em pouco, não? Na verdade isso aí é só o NSS, velho Algum dia de licença Entendi Veja, vou levar a caneca lá, bô Não, pô, não Por que botar o corpo dele lá, velho? Não, mas aí, Ralu, porque não tinha aqui não, pô Comitão toca-fogo, não É a saída da minha, velho Vai tá salvando, salvando pra fora Sai o corpo dele, pô Tá aqui Não foi lá, não O que foi jogar no mar, velho? Vamos jogar no mar? Não, 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 não Pega muito dinheiro, pô É 500 conto, deixa pra lá Já matou o Pob Vai levar ele no mar, pô Até pra morrer tá caro, velho Vai bichar, pô, peste Tá saindo, o bicho tá todo merado de sangue, velho Tá, tá, calma aqui Vai, vai, vai Aparecendo a mulher do exorciste aí Foi, foi, foi Bichinho, velho Morreu afogado ali com um tiro nas costas Eu vou guardar ele aqui no armário, que nem a mulher do Yoke Eeeeee, rapaz Rapaz Agora é só ativar aí e salvar o jogo, né Suicídio Russo é foda Infelizmente ele foi de Sambler É, o Zan foi Matsunaga É, o Zan foi Matsunaga E aí? Vai a continência pro nosso capitão morto E aí, capitão E aí, a palavra do nosso capitão aí, agora que ele voltou aí, tá bom? Olha aí Olha aí Eu queria agradecer a participação de todos aí, a gente conseguiu a meta, tá? Obviamente, graças ao bom gerenciamento da equipe A supervisão dos supervisores O acompanhamento dos colaboradores junto aos novatos, sabe? É... É... Vai vendar o feriado? Fica então decretado nesse momento o feriado de duas semanas, pelo menos Aí... Porque na próxima quarta, é... É... Trabalharam mais com agradecimento, com incentivo, tá? Fica complicado É... E como é que a gente vai curtir a Semana Santa com o Pão Peixinho? Fica complicado, hein É... Porque assim, me prometeram Me prometeram, me prometeram muito aqui né Eu tenho.. Eu tenho um tópico aqui pra... Pra levantar Hã-cã Isso aí É adversário do 4ch Aí, Fabiddio! Cama Binho! Fico! Fabinho! E a PLR aí, nada? 10 horas do savage com essa pica na minha cara O que é isso? Calma, Abinho. Fábio... É, Abinho, é Abinho. O Fábio... É, Abinho. Fez conversar, Fábio! É, 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 que pô! É, Abinho, é, Abinho. Olha, e eu queria... Dizer ao Fábio aí também que... Só se viu, só agendo bem. Não vai mal ninguém! É, de má parte. Ninguém machuca ninguém, ninguém faz nada. Oh, Agulha, 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 Agulha. Ah, que porra! Agulha, 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 Agulha. Isso tudo é áudio? É áudio. É áudio. É áudio. É áudio. É áudio. É áudio. Ai, velho, tem vontade às vezes que eu tenho só de pegar, tá ligado? Bater em todo mundo. Caralho, velho, que tem que ser áudio aí também, né? Zafa, você não consegue não, Zafa. Consegue não, consegue não. Áudio, velho. Áudio. 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 Que isso? Não faz mal ninguém. É, é de maior pior se tiver, vai ser. Ninguém machuca ninguém, ninguém faz nada. Ô, ô, Vila. Tudo dá quando é perturbado. No fim das contas, quem se machucou foi ele. Ele tá com a cabecinha troncha. Tá com as ideias deturpadas, o Zanzan. Olha, é... Adlingo. 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 Eu quero essa calcinha aí, vô. Pô, Chibinho, calma. Não aperta o ovo, não. Que? Que é isso, porra? Sable. 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 Pô, não consigo colocar áudio, porque é até no outro computador, Magão. Poxa, que do nada o armário aqui na frente. Me tragaram! Me tragaram, vim pra poder. E agora? Sai do armário. 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 Eu não sei. Eu não sei vocês, mas eu tô em podiascord, tá? Tá bom, vamos nessa. Então fica desse jeito aí, né? Vai ficar. Eu queria dizer que eu amo todos vocês. Boa noite e até amanhã. Tchau. Doidice. Ai, caramba. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.